Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Manos, rapaziada, eu sou o Conradmito e hoje eu vou trazer pra vocês, galera, uma gameplay insana, tá? Hoje eu vou trazer pra vocês o nosso querido Jax aqui na Jungle. Pra quem não sabe, rapaziada, Jax é um campeão extremamente forte, mano. E hoje eu vou trazer pra vocês uma gameplay com ele aqui contra um Kindred, certo, mano? Jax é um campeão focado ainda no físico, tá? E um dos campeões mais temidos aí da Jungle e do League of Legends inteiro porque ele simplesmente, mano, não toma auto-ataques aí com o seu E, mano, a sua skill aí do E, que é o contra-ataque, né, mano? Ele basicamente deixa o Jax imune a ataques básicos e também estuda o inimigo quando você aperta a skill de novo. Então é bem quebrado e bora que bora pra esse gameplay. Não esqueça, se você gosta do meu conteúdo, já chega dando seu like. Seu like é muito importante pra que o YouTube recomende o conteúdo para os inscritos, certo, mano? Então dá uma olhadinha embaixo e vê se você não deu seu like. Se você não deu seu like, mano, deixa o likeão pra fortalecer o canal que você sabe. Inscrito mitológico, já chega no likeão no começo do vídeo, certo? Então bora que bora pra esse gameplay. Não esqueça também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Por dois motivos. O primeiro motivo é pra que você não perca os vídeos que eu trago diariamente aqui no canal. E o segundo motivo é pra que você também ganhe skins. Pra quem não sabe, rapaziada, eu sou parceiro oficial aí da Riot Games. E todos os meses, mano, a Riot me dá skins para distribuir para os inscritos. E as skins eu tô sempre colocando aqui na descrição dos vídeos. Então se você quer receber conteúdo de LoL atualizado e diário, e de vez em quando ganhar uma skinzinha, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque quando eu postar um vídeo ou um código de skin, você vai ser notificado e você vai conseguir habilitar uma skin nova na sua conta juntamente aí, rapaziada. Vai receber um conteúdo de LoL bem bacana, tá bom? Lembrando que o código de skin é para os primeiros que pegarem. Então é muito importante que você se inscreva e ative o sininho, tá? Que aí você garante com certeza que você vai ter o seu código de skin e também vai receber um vídeo, tá bom, rapaziada? Esse mês aí vai ter o evento das skins KDA, das novas campeãs, né? E, rapaziada, as skins vão estar bem bacanas. E talvez a Riot me dê códigos aí para entregar para vocês. Então se inscreva que eu garanto que você não vai se arrepender, tá bom? Bora lá, mano. Estamos aqui contra um Kindred. Então o começo do jogo é bem perigoso, tá? Porque o Kindred simplesmente, rapaziada, simplesmente caita a gente com uma facilidade absurda. Então a gente tem que tomar muito cuidado aí para não ser caitado por ela, né, mano? Por eles, na verdade, que é os dois, né? E bora que bora. Jacks farma bem fácil a Junk, como vocês puderam ver. A gente fez os dois campos... Fez aqui... Os dois campos não, né? Fez um P.F. inteiro de cima e um campo grande do de baixo. Mesmo assim, estamos com bastante vida. É por causa do nosso exinho, né? Vamos ver aqui, pegar uma visão, pegar uma informação. Ou talvez até gankar, mas acho que vamos só pegar a informação. Consegui matar o Kindred com tranquilidade, causando bastante dano, tá? E como eu falei, o Kindred caita muita gente, tá, cara? Porém, a gente tem bastante dano para dar nela, mano. Se a gente conseguir chegar perto. E meio que ela estava perto da gente. Então, facilitou bastante a nossa vida, né? Beleza. Ó, o Gnar avançou. E eu vou dar o gank. Nossa, o cara usou eu como... 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 Como parede, velho. Ele pulou por cima de mim e me deu um chapéuzinho, mano. É um auto-ataque. É um auto-ataque, Queen. É um auto-ataque, Queen. Pula não, Kindred. Pula não que eu pulo também. Se a Queen tivesse dado um auto-ataque nele, ele morria, velho. Nossa, eu estou doido para dar over, né, mano? Ua, garoto! Você viu o que aconteceu, rapaziada? Por que a Kindred não matou a gente? Porque lembra que eu falei que o E do Jags é uma skill muito quebrada? Porque ela bloqueia auto-ataques, mano. Foi o que eu falei, rapaziada. Que isso, mano? Pode colocar Jags quebrado. Coloca nos comentários o Jags quebrado, mano. Que eu vou dar o coraçãozinho no seu comentário. E talvez eu drope até aquele código, mano. Então, deixa o comentáriozão. E bora que bora. E é claro, se isso aqui não merece o like, rapaziada. Trazendo um campeão extremamente forte como esse... Eu não sei o que merece, mano. Vamos que vamos. O time já está como 18 no Aronga. Já pegaram o Aronga ali. E vamos que vamos. Porque a gente não pode dar mole. Porque quando a gente constrói a vantagem, mesmo que seja pequena... Temos que valorizá-la, né, mano? E é isso que a gente vai fazer. Tá? Vamos fazer aqui o nosso item de dano. Que é o nosso fago. Ou um redestruído, tá? Na verdade, eu posso fazer até o item da jungle inteiro. É que eu não gosto muito de fazer o item da jungle. Por quê, mano? Porque a trindade é muito forte. Então, eu prefiro, às vezes... Demorar um pouquinho pra fazer o item da Acel pra fazer a trindade. Mas não dá nada, não. Boa Lucião ali. Meteu o laser no... No mid lane dos caras. Juntamente com o nosso parceiro Pyke. E muito bom. Boa. Boa. Nice. Tô bem forte. Acho que... Não acredito que o Quinza esteja fazendo o objetivo ali, né? Que é o Baron. Baron não. Drag, né? Mas mesmo assim, é bom a gente averiguar o mais rápido possível. Pra evitar a fadiga, né, rapaziada? Arma de boa. Vou segurar esse Smite azul pra dar naquela Vayne. Então, nesse... Nesse Nautilus. Então, vamos que vamos. Ficar de olho aí nesse cara. Pra gente tentar dar um gank, né, mano? Vamos. Agressiva, agressiva, agressiva. Qualquer um, qualquer um. Beleza. Tá ruim não. Pegou o Nautilus, não tá ruim não. Vou focar o Nautilus primeiro. Agora a gente pega a Vayne com tranquilidade. Ok. Tirei um flash. Eita, pai. Que zumbrabo. Não. Tá bom. Dá over, não. Vem drag. Chama drag. Lá vai a Queen. Dá-lhe um empurrão. Toma aqui, Brahma. Nice, meu parceiro. Boa demais. Vamos chamar drag. Time, vem drag. Time. Vem drag com todo o respeito. Já chama no dragão. E bora que bora, rapaziada. Bora que bora que a gente tá bem forte, mano. O Jags é muito forte por causa desse Ezinho, tá vendo, rapaziada? Se tem noção, quer ficar tipo 3 segundos sem eu tomar auto-ataque, mano. Contra campeões de ataque, de velocidade de ataque. É muita coisa, tá vendo? Bora que bora. Mantenha o farm. Opa. Smite a bonita e nice, mano. Já vamos... Deixa pro pai aqui, vai. Que ele vai ter aqui pro bot. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Smite o red. Smite o red não, né? Farma o red. Pega o level 6. Vai, jungle. Faz o item da jungle. E bora, bora, mano. Ok. Pegamos o ultimate, tá? Conrado, explica as skills do Jags, mano. Pra que eu possa utilizar ele nas minhas partidas. Vou explicar agora, tá bom, mano? Pra não ouvir dúvidas. É o seguinte, rapaziada. Passiva do Jags. Toda vez que o Jags bate no inimigo, certo? Quando ele usa ataques básicos. Ele ganha a sua... Ele aumenta a sua velocidade de ataque, tá? Ou seja, ele tem... Ele tem velocidade de ataque aumentada. Simples assim, tá vendo? O ataque speed dele é bem aumentado, tá vendo? Ok? Bem tranquilão mesmo. O Qzinho dele, tá? É o salto atacante. A gente vai dar um pulo na cabeça do inimigo. Vai causar dano e também vai fazer a gente saltar no cara, né? Essa skill pode ser utilizada também em ward. Então, ela é boa pra você chegar perto dos caras. Então, até fugir. Beleza. O W dele. Toda vez que você bate no inimigo, você ganha também... É... Um pouquinho mais de dano, certo? No seu W. Quando você bate nos caras, você vai causar dano mágico neles. O Ezinho dele é aquele skill quebrado que eu falei. Que é o contra-ataque. Você vai girar o seu pau. E vai fazer com que os inimigos não consigam te dar ataque speed. E stunar eles depois de você usar de novo. E a ultimate dele. É o poder do Grão do Mestre. Vai ficar tanque, tá? Um pouquinho mais tanque. Vai ganhar uma dura essência mágica. E também vai fazer com que o seu terceiro auto-ataque cause um dano a mais, tá? Essa questão do terceiro ataque é passivo, então. Você não vai matar o meu amigo, tá bom? Você não vai matar o meu amigo Queen, mano. Vamos que vamos. Conseguimos pegar uma boa... Um bom abate aqui em cima desse... Esse danadinho. Vamos buscar o Arauto já, velho. Vamos que vamos. Não esqueça. Tá gostando do conteúdo? Já chega no likeão, mano. Solta o likeão, rapaziada. Que gameplayizada de Jax, meu parceiro. É um campeão muito poderoso, mano. Eu tô passando macetão. Por quê? Jax é um campeão que é muito bom pra subir de elo, tá? Porque as pessoas simplesmente não sabem jogar contra ele, mano. Pelo seu poder... De outplay por causa do seu Ezinho, né? Que é o famoso... Contra-golpe, beleza? Como eu tô bem forte, eu já vou mandar... Um... Cara, eu vou mandar uma bota de tenacidade. Eu não quero que ninguém me pare, hein? Eu quero ficar imparável. Eu vou buscar o imparável, mano. Vamos que vamos. Eu vou buscar ficar imparável. Mantenha a tenacidade que na hora que o Kindred me der slow... Oriana me der ult. Vem me empurrar. Nautism me tacar o quê? E tudo essas coisas que me der slow... Vai ser diminuindo por causa do meu E. Do meu E não, por causa da minha bota. Então bora, bora. Ih, o Kindred tava roubando. Tava furtando, cometendo... Cometendo crimes. Lúcio, laser nele, Lúcio. Mas tô vivo, causei muito dano e tanquei muito por causa da minha ult, velho. Toma esse arauto aí, só de brincadeira. Só porque eu queria testar a minha tecla 4 pra ver se tava funcionando. Testa a tecla 4 aí também nos comentários, rapaziada. Só testa a tecla do arauto, mano. Coloca só o 4 pra me saber que você viu o vídeo até aqui, mano. Só o 4, não fala nada no comentário. Só coloca 4 pra testar a tecla 4, mano. Pra mostrar que não é só o teu arauto sem dó. Solta o arauto sem dó nos comentários. Tá perto o 4 que é pra soltar o arauto. E botar esses caras pra respeitar. Porque o Kindred tentou me invadir. Roubou meus priquitos ali. E ainda tentou matar meu amigo Lúcio, velho. Eita, Lúcio azedou. Hum, quase. Quase azeda, pai. Chega no sapão aqui. Esmaiglo, sapo. Boa. Vamos que vamos. Vamos ficar aqui, ó. Será que não é pego o Kindred moscano? Porque eu tô com muito gold, né, rapaziada? Muito arriscado fazer play agora. Vou resetar, vai. Vou resetar porque eu tô com muito gold. Mas a gente podia fazer uma play, né? Uma tramóia pro Kindred, né? Mas ela não vai vir aqui, não. Ela vai fazer o bicho dela lá, ó. O Aronga. Que é a passiva. Coloca o pontinho no W. Nossa, isso vai dar muito dano quando eu tacar nos caras. Paiqueira morreu, infelizmente. Eu vou dar uma farmada aqui. Cara, eu vou nem lobo não. Eu vou direto drag. Os caras vão querer fazer. Meu bot tá no recal errado. Tá no time errado, meu bot. Minha bot ainda está no time errado, infelizmente. Porque eles já eram pra estar resetados, tá? E eles não estão aqui com vida pra ajudar drag. Então pode ser que a Vennie venha e mate a gente. Porém, eu estou vivo e tenho tudo. Boa. Nossa, amassei o globo, rapaziada. Nossa, amassei o globo dessa vez, velho. Meu amigo, a Oriana não entendeu nada. Nossa, que dano foi esse, velho. Sabe que dano foi esse? Foi o dano do Fugor, rapaziada. O Fugor dá muito dano depois de auto-ataque, tá ligado? O importante ainda é botar a Vennie pra correr, mano. Tá bom. Nossa, metiu danão na Oriana que ela não entendeu nada. Pegamos o drag com o nosso parceiro Pyke. Estamos bem fortes, hein, mano. Estamos bem fortes, rapaziada. Conseguimos tirar a Kindred do jogo, coitado. Depois daquela play lá em cima. A moral, rapaziada, se essa gameplayzinha não está merecendo o seu like, eu não sei o que merece. Solta o likeão pra nós, velho. Solta o likeão pra nós. Vamos que vamos, hein, mano. Vamos bater essa meta de mil likes. Que quem sabe eu traga aí um jacks pra vocês com a build AP. Hum, o W deles cala com AP, rapaziada. Já pensou um jack que é um AP? Coloca nos comentários aí se vocês querem ver esse jacks. Mantenha o farm. O Lucião tá nervoso. Tem a Samirinha. Boa, Lucião. Bora. Agora, vamos fazer o clear do top agora e vamos fazer o item de attack speed aqui da trindade. Na verdade, eu não queria nem fazer isso. Eu queria fazer outro. Mas eu vou fazer attack speed mesmo porque é o que tá tendo de gold, né, mano. Então, bora, bora. Tá tendo a top lane ali, a queenzinha. Conseguimos salvar ela naquela hora. Fez a diferença. Fez a diferença. Bora. Manter o farm, tá? Deixa eu ver. Eu posso focar o kindred agora. Eu posso invadir o kindred, mano. Acho que eu vou invadir o kindred, rapaziada. Vou buscar ele, mano. Vou buscar essa kindred, viu? Acho que eu vou buscar essa kindred. Eu vou buscar a kindred e eu vou buscar a Oriana. Opa, tudo bom, parça? Fiz caca, fiz caca. Vou sair fora. Por que eu vou sair fora? Porque a Oriana pode ajudar o cara, né, mano? E eu não tinha ninguém pra me ajudar. Causei bastante dano na kindred, mas ela acabou correndo pra ultzinha dela, né, rapaziada? Então, a gente não deu o que fazer em relação a isso. É, mas os caras vendeu. Rapaziada, então é isso aí o vídeo. Se você gostou, não esqueça. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela sua presença, mano. Solta o likeão pra nós, que eu fiquei, mano, muito forte nesse jogo. Até o próximo vídeo. E coloca nos comentários. Se esse vídeo bater, rapaziada, 1300 likes, eu trago pra vocês um jacks com full AP, tá, mano? Obrigado pela sua presença, até o próximo vídeo e tchau!